Olá, estamos de volta para dar continuidade à nossa série de reflexões para as guardiãs e futuras guardiãs do lar. Hoje, nós vamos meditar sobre prova do amor. O amor sendo provado e experimentado. O que vem a ser isso? Nós já estamos agora dentro do relacionamento matrimonial. Na nossa reflexão anterior, nós falamos a respeito de que o relacionamento matrimonial, quando nós nos casamos, entramos numa escola em que nós nunca vamos nos graduar. E agora, dando continuidade, depois que nós estamos dentro do matrimônio, o que vai acontecer com o amor que nos uniu? Aquele primeiro amor. Vamos ao texto? Fazei de Cristo em tudo o primeiro, o último e o melhor. Contemplai-o constantemente e à medida que se for submetendo à prova, vosso amor a ele se tornará dia a dia mais profundo e mais forte. E ao crescer vosso amor a ele, também vosso amor mútuo há de crescer, aprofundar-se e fortalecer-se. Ah, minhas amadas! O que o Senhor está querendo nos dizer neste texto? Com esta breve reflexão, o Senhor está querendo nos dizer que existe a fonte de todo amor. O amor une o casal, mas algo que está além daquele amor inicial, que uniu o casal, algo que está além, precisa entrar e fazer parte da cola, da colinha que vai unir mais ainda e fazer esse amor crescer. Essa cola, essa união, ela é proporcionada pelo amor a Cristo. A esposa não pode depender do esposo para amar a Jesus, para que Jesus seja apresentado a ela. E nem o esposo também. Cada um, individualmente, precisa, é uma necessidade, como o ar que nós respiramos, precisa estar buscando diariamente momentos a sós em oração e em leitura da palavra para estar na presença de Jesus Cristo, amá-lo, reverenciá-lo. Sabe, minhas amadas, o que eu percebo muitas vezes é que os afazeres da vida, do lar, muitas mulheres ainda trabalham fora e têm as demandas do lar e de fora do lar, as demandas dos parentes, da sociedade como um todo, dos núcleos sociais com os quais nós nos relacionamos. Tudo isso tem nos distraído tremendamente e nos afastado dos momentos a sós com Deus na hora silenciosa. Meu esposo costuma dizer, e eu concordo 100% com ele, a melhor hora para se buscar a Cristo é na madrugada, enquanto todos dormem. Há muitos anos, quando eu entrei na igreja, a expressão usada para este momento era a hora silenciosa, a hora tranquila. E esse momento, ele deve ser entesourado por cada uma de nós. Quando este momento, ele não existe, nós estamos mais ainda desprotegidas, desguarnecidas, à mercê das tentações, dos ataques furiosos do inimigo. Porque ele trabalha no meu e nos seus defeitos de caráter. E ele deseja, ele deseja que estes defeitos, eles se sobressaiam em relação às nossas qualidades, às qualidades de Cristo em nós, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Então, o texto nos diz que nós precisamos fazer o Senhor Jesus Cristo o primeiro, o último e o melhor. Ele é o primeiro, o último e o melhor no nosso matrimônio. Nós precisamos contemplá-lo constantemente para que, ao contemplá-lo, nós e ele nos confundamos. As nossas irritações, as nossas impaciências, as nossas intolerâncias, elas não serão mais nossas, elas serão eliminadas da nossa vida. Nós trataremos o outro, o nosso cônjuge, de forma tão diferenciada. Quando o nosso amor por Cristo cresce, é o que o texto nos diz. Quando o nosso amor por Cristo cresce, o nosso amor mútuo cresce também. Junto, o cordão, eu gosto muito, quando falo em Eclesiastes, que o cordão de três pontas não se arrebenta facilmente. Você já parou para pensar nisso? O cordão de três pontas, a primeira ponta é o esposo, a segunda ponta é a esposa, a terceira ponta é Cristo. Se o esposo e a esposa decidem, juntos, que aconteça o que acontecer, venha o problema e a dificuldade que vier, não largarão de Cristo e colocarão diante dele o relacionamento matrimonial do casal, para que o Senhor Jesus Cristo realize o milagre da transformação, da restauração, do ressuscitar do amor. Porque às vezes muitos dizem, eu não amo mais. Mas se o casal estiver firme em Cristo, o cordão de três pontas não arrebenta, irmãos. É impressionante. E o texto continua, vamos avançar? Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como o que o seu princípio. O calor da verdadeira amizade. O amor que liga coração a coração é um antegoso das alegrias do céu. Minhas irmãs, minhas amadas. Aqui tem tanta informação riquíssima para nós, mas eu vou focalizar em alguns pontos. Deus, resolva cada qual ser para o outro tudo que é possível. Sabe o que a gente faz às vezes, queridas? Às vezes a gente até toma essa decisão, mas a gente quer que o outro também tome. Eu vou fazer isso, mas eu quero que ele também faça de volta. O princípio do céu não é esse. O princípio do céu, o princípio da abnegação é eu decido com Cristo que eu vou fazer, vou agir desta forma. Vou ser Jesus para o meu cônjuge, muito embora possa ser que ele não seja para mim. Nossa! Já pensou que é isso? Para muitas, isso é muito pesado, é dolorido, não é verdade? Mas o Senhor Deus, se Ele está nos dizendo isso, é porque é possível. O texto continua dando mais um conselho, dizendo Continuai as primeiras atenções. Você lembra quando você conheceu sua esposa? E você lembra quando você conheceu seu esposo? Sabe o que eu costumava fazer? Eu amava dar cartõezinhos, mandar recadinhos para o meu esposo, que era meu namorado, meu noivo depois. Eu amava, na época não tinha celular, né? A gente não podia mandar mensagem pelo WhatsApp, ou não existia Instagram, nada disso. Então, às vezes, e meu esposo é militar, eu dava um jeito de que chegasse uma cartinha minha para ele lá no quartel. Eu mandava para ele, dava o meu jeito e chegava lá para ele, né? Às vezes, eu deixava, eu mandava entregar na portaria do prédio. Às vezes, quando era o aniversário dele, eu preparava alguma coisa especial para ele. Então, essas são as primeiras atenções, né? São coisas tão simples. No nosso caso, nossa, como os nossos esposos amam quando a gente prepara alguma refeição. Nós moramos na roça. Quando a gente está ali na roça, meu esposo está ali na roça trabalhando, que ele entra em casa e ele faz ali, ele vê a mesa posta, com todas as refeições, as comidinhas que ele gosta. Simples, mas o que ele gosta. A gente vê, eu vejo ele comendo com satisfação. Isso enche o meu coração. E ele fica muito, muito agradecido. Ou, às vezes, ele está trabalhando ali no pesado, num calor muito forte. E eu levo um copinho de suco fresquinho para refrescar, para refrigerar. A gente vê, ele nem precisa dizer nada, mas eu vejo no rosto dele que ele está extremamente satisfeito. Chega, ele faz assim, que delícia, veio na hora certa. Que maravilha. Entende como não precisa muito? Só precisa que a gente perceba e que a gente esteja disposta a servir. Sabe, minhas queridas, o feminismo fez um estrago tão grande comigo, conosco, com nós mulheres, com todas nós mulheres. Fez um estrago tão grande, tão grande. Sabe por quê? Porque o feminismo é a expressão maior do egoísmo. O feminismo, ele não une, ele segrega. O feminismo, ele separa. O feminismo é uma grande demonstração de egoísmo e está em total oposição aos princípios puros, santos e de serviço, que é o princípio do céu. O princípio do céu é o princípio do serviço. Foi isso que Jesus veio. Ele se anulou totalmente e veio para cá por mim e por você. Quando ele fez isso, ele disse, Cleuma, é isso que eu espero de você no casamento. E eu demorei muitos anos para entender isso. Muito tempo desperdiçado, muitos conflitos gerados, porque o princípio não havia sido compreendido. Que oportunidade nós estamos tendo agora com essas reflexões? Se você está no início de um relacionamento matrimonial, acabou, faz pouco tempo que casou, você tem a oportunidade de ouro, de fazer tudo certo. E o texto nos diz, procure cada um promover a felicidade do outro. Mais uma vez, ser feliz por fazer o outro feliz. É bem verdade. Que a gente espera também carinho, reconhecimento. Nós esperamos, é natural do ser humano. Deus não espera. Deus nos ama mesmo sem que nós retribuamos a Ele. todos aqueles que não amam, não creem, não amam a Deus. O Senhor os ama sem esperar nada em troca. Esse é o ideal. Mas nós estamos ainda numa estrada de aprendizagem. Então, o nosso coração falho, débil, ele também necessita de retorno. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio. E Ele veio para demonstrar que nós podemos amar como Ele amou, sem desejar nada em troca. Entende? Vamos continuar o texto? Todos devem cultivar a paciência pela prática da paciência, sendo bondosos e perdoadores. O verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração. E se desenvolverão qualidades que o céu aprovará. Olha só. Desenvolver a paciência pela prática da paciência. Eu não sei se vocês usam essa frase. Lá em casa, o meu esposo usa bastante e eu também. Quando acontece alguma coisa, a gente diz, ah, Senhor, dá-me paciência. Queridos, a gente não sabe o que a gente pede. Mas olha só. Quando a gente pede paciência, sabe o que o Senhor Deus vai atender? E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te colocar nas situações em que você vai ser provado ali na paciência. Sabe? Mas existe uma promessa que nós seremos vitoriosas. Nós vamos ser queridas? Não duvidem. Nós vamos ser vitoriosas. Mas nós precisamos cultivar a paciência ao praticarmos a paciência. E tem mais algumas coisinhas. Sermos bondosas, perdoadoras. Olha só. A graça do perdão. Precisamos buscar a graça do perdão. O verdadeiro amor pode ser mantido que coisa mais linda, quentinho no coração. Então, se Deus está dizendo isso, é porque é possível olhar para o outro como Jesus olha. Olhar para um filho que erra como Jesus olha para mim quando eu erro. Eu acho que talvez, talvez, se nós pensássemos mais assim, por exemplo, lembre de um pecado pecado que você cometeu e que você chorou, que te fez sofrer e que você foi aos pés de Jesus pedir perdão. Lembra desse pecado agora. E agora, lembra como Jesus te tratou. Lembra? Consegue lembrar? Como Jesus te tratou? Ele te perdoou? Ele me perdoou. E eu sei o que eu já fiz na minha vida. Ele me perdoou. Me lavou completamente. E quando ele fez isso por mim, ele disse, Cleuma, vai e faz aos outros como eu fiz com você. É isso que nós precisamos fazer, queridas. Talvez, esposas e esposos. Talvez, se nós pensássemos mais nisso, o nosso matrimônio, alguns problemas que surgem no nosso matrimônio seriam resolvidos de outra forma. E aqui, o Senhor finaliza o texto dizendo que esse verdadeiro amor vai desenvolver em nós qualidades que o céu vai aprovar na nossa vida. O verdadeiro amor, ele não nasce em nós naturalmente, queridos. O verdadeiro amor, ele é resultado, o resultado sim, natural de contemplarmos o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é Cristo Jesus, o meu e o seu Salvador. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde e que Jesus nos fortaleça para os embates da vida que nós ainda teremos que enfrentar. Contudo, não podemos esquecer, jamais a vitória é certa. O cordão de três pontas não arrebenta facilmente. Que Jesus Cristo vos abençoe. IAG Juntos Avançaremos 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 Avançaremos